Hoje cedo, hoje cedo, polícia na rua. Olha só a história. Vou começar a contar o enredo pra você. O bandido roubou a arma de um policial. Daí você já sabe o que vai acontecer. Depois ele decide enfrentar equipe de Rotam. No final dessa história, você de casa já pode imaginar como foi. Vem aqui comigo, eu tô com o tenente Marcos Azevedo, que vai contar tudo sobre essa ocorrência. Boa tarde, tenente. Boa tarde. A equipe de Rotam foi informada que criminosos estariam utilizando um gol branco para cometimento de roubo a residência e furto a residência. Depois dessas informações, a equipe de Rotam intensificou o patrulhamento quando avistou um veículo com as meias características na tentativa de abordagem. Esse criminoso não aceitou a abordagem e atirou contra a equipe. Houve o revide e esse indivíduo foi alvejado. E onde ele atuava aqui na capital e eles atuavam aí roubando? Na região metropolitana. Utilizou também a parecida, Itaberaí e na região metropolitana de Goiânia. E como é que eles foram encontrados hoje? Hoje as equipes estavam em patrulhamento pelo Cerrado, conseguiu fazer a abordagem e esse indivíduo atirou contra a equipe. E a pistola utilizada pelo criminoso, ela foi furtada de um PM. Ela foi furtada de um policial militar? Quando foi isso? Já sabem? Tem uns cinco dias que essa arma foi furtada. E pode ter mais pessoas envolvidas? Pode ser uma quadrilha maior? Há um dia anteriores, parte dessa quadrilha foi presa com posse de televisões, notebooks furtados. E aí eles resolveram atentar então contra a vida da equipe? E esse último indivíduo não acreditou e atirou contra a equipe de Rotam. Não houve outro resultado que se não a morte do criminoso. É bom a gente colocar em pratos limpos que se o bandido, ele se entrega, né, pra pagar pelos crimes dele, isso não acontece. Só acontece se ele decide jogar pra cima. Sim, os outros três indivíduos que não reagiram foram presos, conduzidos à central de flagrante. E esse indivíduo que atentou contra a equipe de Rotam foi alvejado e morreu no local. Esse tipo de quadrilha, tá, tem sido, tem se espalhado aí pela região metropolitana? Sim, mas a polícia militar vem combatendo forte esses tipos de crimes. Não tem espaço pra ladrão aqui não, né? Não, aqui em Goiás não. Tenente, muito obrigado, agradeço aos policiais de Rotam, somos parceiros e que a criminalidade saiba que se jogar pra cima, o azar é certo, né? Sim, o batalhão de Rotam está à disposição. Manda um abraço pro coronel Fábio. Obrigado. É, meu amigo, se jogar pra cima, o azar é certo. Não adianta tentar a sorte.